Tem muitas pessoas perguntando sobre dermatite atópica, principalmente em criança. Então vamos, vamos, que é o cara, meu. Na minha opinião, é o cara. É, porque como a gente... É, fala pro pessoal o que que é o tratamento, porque a gente sabe quem tem, o quanto que é difícil tratar, ou arranjar alguém que trate bem, porque é uma troca de tratamento tão frequente, pelo menos quem tem alguém em casa já presenciou isso, que aqui tá cheio de perguntas sobre isso, criança, o que fazer, o que que é indicado, Ótimo, beleza, vocês escolheram um tópico muito bom, assim, fico bem feliz com isso daí. Cara, começa assim, a primeira é coisas importantes que a gente precisa desmistificar. Um, não é uma doença emocional, dois, não é uma alergia, três, não tem nada a ver com o que você come. Ai, que bom vir, sabia? Isso foi um corte, porque como as pessoas ao redor de uma pessoa com dermatite atópica fala que é isso, não é emocional, não é alimentação. Tem uma um fenômeno muito curioso na dermatologia, que eu acho que se dá justamente porque a gente tá falando da única especialidade que vê doença. Então, eu vejo, se o Léo olhar um paciente, ele consegue ver a doença, e os amiguinhos do paciente também enxergam. Não é a mesma coisa na cardiologia, por exemplo, você olha lá, aí o paciente infartou, ele tá andando na rua, você não vê que ele é um paciente que teve um infarto, ele tem dez estentes, você não vê um estente nele. E aí gera aquilo de todo mundo querer dar um pitaco, mas na dermatologia especial existem sempre as três causas místicas de que é a raiz de todos os problemas. É alergia, hormônio ou emocional. Eu consigo, Léo, com muito baixo grau, assim, de esforço, convencer qualquer pessoa de que é uma doença ou emocional ou alérgica, ou, por exemplo, causada por comida. Nossa, mas assim, tranquila, não preciso nem falar muito. Parece que a pessoa tá programada pra acreditar nesse terraplanismo. E isso daí é um dos problemas que a gente vê em relação à dermatite atópica. A outra coisa que é importante é que, assim, ela pode aparecer em qualquer faixa etária da vida. Isso foi uma coisa que a gente recentemente começou a descobrir porque todo mundo acreditava que era uma coisa que só acontecia em criança, mas pode aparecer no adolescente, no adulto jovem e no idoso. A base de tratamento da dermatite atópica como principal sintoma é a coceira, a gente tem que restaurar aquela barreira cutânea porque a pele tá inflamada e uma pele inflamada pior a integridade da barreira cutânea e uma pele que a barreira cutânea tá pior, ela inflama com mais facilidade e você entra num círculo vicioso num paciente que tem predisposição pra aquilo. A base do tratamento é hidratante. Hidratante, 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 hidratante pra todo mundo. E aí a gente vai escalonando o que a gente precisa fazer. Tem paciente que controla só com corticoide tópico. Tem paciente que precisa de tratamento sistêmico que a gente fala. Ou imunossupressor convencional ou as chamadas terapias-alvo que vem aí desde 2018 revolucionando a forma de tratamento. Tanto é que hoje, Brasil, 2024, eu tenho quatro terapias-alvo disponíveis pra tratamento dos pacientes. Uma delas que é o do Pilumab, ela é de cobertura obrigatória pra adultos com dermatite atópica grave e refratários intolerantes ou contraindicado o uso da ciclosporina. Tá lá no RODNS que todo plano de saúde tem que pagar o do Pilumab pros pacientes adultos. E agora a gente vai ter a atualização, ele vai ficar disponível também pras crianças a partir dos seis meses de idade desde que cumpridos os mesmos critérios. Além disso, eu tenho os inibidores da JAC, que são comprimidos que a gente pode tomar que eles são disponíveis pra compra na farmácia. É um preço muito caro considerando o Brasil? É, é muito caro. Muito caro. É assim, R$1.800 por mês o tratamento. Nossa. Mas tem a opção, é muito caro, mas tem a opção de tratar a partir dos 12 anos de idade os pacientes de uma forma conveniente que é um comprimido que trata oral e qual que é o importante? Eu tenho métrica. Aí eu tenho estudo assim pra deitar e rolar em cima do tratamento. Eu tenho estudo em criança, em adolescente, em adulto. Eu tenho métrica de melhora de 75%, 90%, 100%, de controle de prioridade, de melhora na qualidade de vida, de melhora, por exemplo, em sintoma de ansiedade e depressão, de melhora do sono, melhora na dor da pele do paciente. Então, assim, são ferramentas que a gente tem hoje, essas terapias-alvo, que elas me trazem um perfil de segurança extremamente incrível, junto com uma eficácia que, cara, é o que o paciente quer. E aquilo, a indústria como um todo não está satisfeita. Então, novas terapias vão vir, novos medicamentos vão chegar e o Brasil sempre é um mercado de interesse justamente porque nós somos um mercado grande, grande, tem um SUS que olha pra essa questão da medicina baseada em evidências com bons olhos. Então, é aquilo. Você tem uma agência que chama Conitec, que vai avaliar todas as tecnologias que vão ser disponibilizadas no SUS. Claro que a gente tem umas ressalvas em relação à forma que algumas tecnologias são avaliadas, por exemplo, a gente sabe que o SUS oferece um monte de pseudociência comer o seu dinheiro e que isso daí passou em algum momento, mas o SUS no critério das doenças ele olha de uma forma assim, mano, o SUS ele olha, mano, se você me mostrar que essa parada realmente tem evidência pra sustentar o claim que você está fazendo, eu compro. obviamente você vai ter conto porque eu compro pra 200 milhões de pessoas, eu não compro pra uma pessoa só, mas você tem uma análise baseada em evidência muito rigorosa, o processo de avaliação da Conitec é bastante interessante por conta disso, porque eles vão olhar ali a evidência nua e crua e fazer algumas contas em relação a quanto que custa, mas quanto que me entrega de benefício, que é o custo-efetividade. que é o custo-efetividade.